A Prefeitura de São José dos Campos iniciou a construção da nova sede da Guarda Civil Municipal na Vila Industrial. O prédio também vai abrigar a Secretaria de Proteção ao Cidadão e o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais. Já a Defesa Civil que hoje funciona em local anexo à Secretaria vai ocupar a atual sede da fiscalização com o triplo do espaço atual. A empresa EXM, construtora e incorporadora, venceu a concorrência pública, apresentando o preço total de três milhões e setecentos mil reais. No total, a área tem dois mil oitocentos e cinquenta e cinco metros quadrados, o que vai proporcionar melhor acomodação, principalmente para a guarda, com academia de formação, refeitório, salas de audiência virtual, corregidoria e sala de gerenciamento de crise com uma mini central do CSI. Com a mudança, a corporação terá mais uma inovação, que é um estande de tiro virtual do novo espaço. A obra está sendo executada no antigo prédio da Secretaria de Educação e Cidadania, na rua Felício Savastano. Uma parte da área será usada para a construção de uma UBS, que vai funcionar em estrutura separada.